Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Bom, no vídeo de hoje vamos falar do maior investidor da Bolsa de Valores aqui no Brasil, Luiz Barsi, mais conhecido como Warren Buffett, brasileiro. Bom, Luiz Barsi, se você não conhece, ele tem 81 anos e é o maior acionista, pessoa física na nossa Bolsa de Valores, a famosa B3, tá? Bom, ele tem uma fortuna aí, estimulada em 1.4 bilhões de reais em 2018, o último levantamento que eu consegui encontrar dele. Então, o cara aí já está na casa dos bilhões, investido na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Bom, e por que a gente vai falar dele nesse vídeo? Vamos falar das três empresas que o Luiz Barsi declarou numa live no último mês que ele comprou nessa crise, tá? Então, por que eu quero trazer isso pra vocês? Pô, se o maior investidor brasileiro está comprando essas ações, talvez, talvez, devem ser boas ações pra gente ficar de olho, tá bom? Vamos saber quem são essas ações, talvez, tentar trazer aqui o racional que ele fez, né, de por que investir nessas empresas e trazer também um cara referência aqui pra vocês, né? Não só ficar só eu falando aqui, mas trazer exemplos de fora, né? O que é que os grandes bilionários brasileiros estão fazendo na Bolsa? Isso aí também é importante. Bom, então vamos lá. O Luiz Barsi comprou três empresas, uma Hold, uma empresa do setor bancário e uma empresa de petróleo. Vamos descobrir qual que é. Vamos começar pela mais óbvia, tá? A empresa de petróleo. Qual será a empresa de petróleo que ele comprou que está bem descontada nessa crise? Exatamente. Você acertou se você pensou na Petrobras. Ele comprou Petrobras. Vamos tentar entender o racional por detrás aqui. Bom, o maior consumo de petróleo hoje no mundo é a aviação. Os inúmeros voos que a gente tem pelo mundo consomem muito combustível, né? Então, a demanda por petróleo é muito grande na aviação. Como todos os aviões, os voos estão cancelados, estão parados, a demanda por petróleo diminuiu muito. Logo, o valor do petróleo foi lá embaixo. E as ações da Petrobras saíram lá no seu pico de 30 reais, 31 reais mais ou menos, chegou a valerem 10 reais, bem no pico da crise mesmo. Hoje, elas já estão aí por volta de 18, 17 reais. Mas ainda assim está bem descontada. Outro problema foi crise entre a Arábia Saudita e a Ulça, que são os dois maiores produtores de petróleo, um queria aumentar a produção, o outro não queria, um queria aumentar o preço do barril, o outro não quis. Então, assim, deu também uma guerrinha entre eles. E isso também afetou os preços. Então, mais um motivo que abaixou o preço das ações aqui, no caso da Petrobras. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todos esses motivos, tanto a pandemia do coronavírus, quanto essa crise interna entre a Arábia Saudita e Rússia, algum modo de ver, e talvez seja isso que o Barsi pensou, são crises passageiras, são crises momentâneas. O coronavírus não vai durar para sempre. E essa guerrinha de entre a Rússia e a Arábia Saudita, é só enquanto a demanda não volta. Quando a demanda voltar, não vai ter mais briga para diminuir a produção. Claro que não, eles vão querer aumentar ainda mais a produção, porque vai ter muita demanda. Então, é um momento passageiro que a gente está passando. Então, provavelmente, muito provavelmente, eu não posso afirmar nada aqui, as ações da Petrobras vão subir, vão voltar ali para casa dos 28, 30 reais. Talvez demore um ano, dois, sim. Mas vai chegar, essa crise não vai durar para sempre, as ações não vão ficar no patamar que elas estão hoje. Então, ele viu uma oportunidade, ao meu modo de ver, na Petrobras, em relação a esses dois pontos, né? Essas duas crises são passageiras. O terceiro ponto é a gestão, tá? A Petrobras, desde 2016, quando ela sofreu aqueles ataques de denúncias de corrupção, ela reformou todo o seu quadro de gestores e de administratores. E ela está bem diferente, né? Ela está com uma equipe muito boa, muito mais profissional, uma galera com outra pegada. Está apresentando bons números, números sólidos. Então, isso está motivando mais os investidores, né? Quem acreditava na Petrobras desde lá de trás, nessa reformulação, com certeza vai ganhar os lucros nos próximos anos. Então, passando essa crise, e essa administração continuar sendo eficiente, com certeza as ações da Petrobras vão decolar aí. E eu acredito que vai passar dos 30 reais. Vai passar lá para os 35 reais. Mas é claro que eu acreditando também, e um cachorro falando, dá na mesma. Bom, vamos lá. Vamos para a segunda ação que ele comprou, tá? É uma empresa do setor de bancos, tá? É uma empresa que eu estou muito de olho, eu quero muito comprar essa ação, que é a ação do Banco do Brasil. É, ele comprou mais um estatal aí, né? Coincidentemente, as duas empresas são estatais. Ele comprou o Banco do Brasil. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns, talvez, alguns dos motivos de o porquê que ele comprou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, hoje, ele está com o seu VPA de 0,75. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, mas as ações do Banco do Brasil, hoje, estão a 26 reais e 80 centavos. Na crise mesmo, lá no pico, elas chegaram a 22. Então, eu não sei quando que ele comprou exatamente, qual foi o preço médio dele, mas se ele pegou a 22 reais, ele deve ter pegado menos de 0,75. Então, ou seja, ele pegou mais descontado ainda, já está muito descontado hoje. Mas quando ele comprou, ele deve ter pegado a 0,50. Provavelmente, o PVP do Banco do Brasil. Então, foi uma puta oportunidade. O Banco do Brasil trabalha com margens de 13%, trabalha com ROE de 16%. Então, assim, uma empresa tem um PL de 4. Então, assim, os números dela estão bem descontados, estão bem baixos. O lucro por ação é de 5,99. Então, eu acredito que ele fez, sim, um baita de um negócio. Eu estou muito de ouro nessa empresa também. Eu também estou querendo colocar na minha carteira. Não é uma recomendação, tá? Eu sei o que eu faço com o meu dinheiro. Você tem que saber o que você faz com o seu. Eu só estou aqui explanando para vocês o que o Barsi e o More Investidor fez, tá? Não é uma recomendação. Mas é isso. Eu acredito que é, sim, um bom investimento o Banco do Brasil. E é uma estatal, tá? Ela não vai quebrar. Ela não vai desaparecer nessa crise. Ela vai, assim, se recuperar. No auge, tá? Antes do coronavírus, no auge da Bolsa, quando a gente estava próximo dos 120 mil pontos, ela chegou perto de 54, 53 reais. E hoje ela está aí a 25, 26. Então, assim, ela está... Metade do seu valor ela caiu. Então, provavelmente, quem comprar agora a 22, 25, provavelmente, se tiver paciência, daqui uns 5 anos, ela deva voltar aí para 50, 50, 55 reais, né? Daí você consegue dobrar o seu capital. Você consegue botar os dividendos, tá? Ela paga 9% de dividendos. O dividend yield do Banco do Brasil é muito alto. É muito elevado. Então, essa foi a segunda empresa que ele comprou e talvez esse foi o racional que ele fez, né? É uma empresa estatal e não vai quebrar. Ela vai se passar pela crise, até porque o governo não vai deixar ela quebrar, né? Caso quebre o Banco do Brasil, o governo vai achatar dinheiro para reerguer de novo o Banco do Brasil. Mas esse não é o caso. Não vai quebrar também. Tem números muito bons no Banco do Brasil. E está muito bem descontado, tá? Então, essa foi a segunda empresa que ele comprou. Terceira empresa que ele comprou agora é uma holding, tá? Que é a Itaúsa, tá? A queridinha da Bolsa aí, né? As queridinhas da Bolsa. A Itaúsa, a Engie, a Veg, essas são as queridinhas. Então, a Itaúsa está ali no meio, né? Está ali no bolo. E a Itaúsa, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ela está R$8,50. No auge da crise, ela chegou a R$7,50, tá? Então, está bem próximo ali da sua mínima da crise. Então, a Itaúsa nada mais do que uma holding, tá? O que é uma holding? A holding é um código na Bolsa que por detrás delas existem outras ações, tá? Então, ao invés de você comprar apenas uma unicação, você acaba pegando ali 4, 5 empresas de tabela, tá? Mas, boa parte do portfólio da Itaúsa é Itaú. Então, por detrás da Itaúsa ali, 90% do seu portfólio é Itaú. Então, de tabela, você está comprando a Itaú. Mas, vem com algumas outras empresas, como a Duratex, Alpargatas, o próprio Itaú, como eu já falei para vocês, a Itautec. Então, é assim, é uma empresa que paga muitos bons dividendos também. Ela paga mais ou menos ali 10% de dividendos. Ela tem números bons também. Ela tem números sólidos. Ela vem entregando resultados ao longo dos últimos anos. Ela vem entregando bons dividendos a cada ano que passa. trabalha com uma margem de 25% dos resultados. Tem um ROIC de 18, tem um ROIC de 17. Então, a gestão dela é muito boa. Margem líquida de mais de 200%. Então, assim, não tenho nem o que falar. Ela é uma excelente empresa. Eu já fiz até aqui. Quanto que rende 15 mil de dividendos em Itaúsa, tá? Se você quiser conferir, eu vou deixar aqui o link para esse vídeo na descrição, tá? Então, eu apresentei para vocês, tá? As três empresas que o maior investidor brasileiro comprou nessa crise. Petrobras, Banco do Brasil e Itaúsa. Ele comprou mais empresas, tá? Mas essas foram as três principais que eu quis trazer aqui para vocês. Se você já gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, deixa o seu like. E aí, qual dessas empresas você compraria? Você já tem algumas delas na sua carteira? Ou você tem todas elas? Se eu for interessado em comprar alguma, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação. Não é porque eu estou falando, porque o Barça comprou, quer dizer que você tem que comprar. Ele sabe o que faz com o dinheiro dele, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro e você tem que saber o que você faz com o seu, tá bom? Isso aqui é só um direcionamento. É só para você ter uma ideia de como é que está a movimentação nos mercados. Não é para você sair comprando só porque você assistiu um vídeo no YouTube, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas aí, o que você achou do Luiz Barça, comenta aí. Já conhecia ele? Sabia que ele era o maior investidor brasileiro? Então, comenta aí. Eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like. Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o Bolsa em Ação. E até a próxima. Tchau. Tchau.